E aí, professor Clóvis aqui, tudo bem? Eu quero saber o seguinte, você já teve sérios problemas com a troca de acordes? Você já pensou em desistir, porque parece que um dedo vai pra cima, outro dedo vai pra baixo? Parece que dói a ponta dos dedos e dá aquela aflição e o negócio não sai? Já aconteceu isso com você? Então, fica ligado, porque eu vou te mostrar a grande sacada. Sabe qual é a sacada? Se você seguir as orientações que eu vou te passar nesse vídeo, a troca de acordes vai virar brincadeira de criancinha. Vamos dar a ver! Eu duvido que você continue com problemas. problemas de troca de acordes. Vem comigo! Saiba o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Antes de começar essa aula, eu quero dizer que eu coloquei num balãozinho uma playlist com músicas de diversos estilos com troca de acordes facilitadas. Teve música que eu fiz a troca de acordes com somente um dedo. Por que você fez isso, professor? Porque eu quero que você toque o violão rápido. Mas eu não quero que você pare nas musiquinhas com um dedo. Evolua para dois dedos. Evolua para três dedos. Evolua para pestana. Faça uma coisa decente. Está combinado? Então, eu separei a aula de hoje em alguns movimentos aqui, alguns macetezinhos que vieram lá do violão clássico e que eu já trabalho há só 42 anos. Então, eu duvido que não funcione. Se você não prestar atenção no que eu tenho a te dizer, pode ser que você toque o violão como o Kiko. Você já viu o Kiko aprendendo? Bem, a primeira coisa a aprender é o seguinte. As cordas têm nome. É? E os barbantes também. Tá certo. Então, vem comigo aqui. Chega aqui. Chega aqui. O grande macete entre a troca de dois acordes é você aproveitar os dedos que são comuns. Veja. Estou fazendo um movimento aqui só com esses dois dedos. Percebe? E esses aqui permanecem fixos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Dó 9. Tá? E aqui em cima eu tenho o Sol. Por que eu disse aqui em cima? Porque é como se eu subisse um andar aqui desses dois dedos. Os dedos comuns ficam fixos e eu só desloco os que realmente vão ter movimentação. Olha aqui para mim. Isto é um princípio válido para todo tipo de acorde. Tá certo? É muito simples isso. Isso facilita muito a tua vida. Coloquei aqui no balãozinho música do Tales Roberto. Gospel. Coloquei Patience do Guns N' Roses. E tem uma playlist com músicas onde eu usei essas trocas de acordes que eu vou explicar aqui. Fica ligado porque eu acho que vale a pena. Tá certo? Como é uma microaula, eu tenho que ser direto ao ponto. Não vou enrolar muito. Não tem como perder tempo. Não precisa porque já está no outro vídeo. Combinado ou não combinado? Combinado. Joia. Então eu chego aqui. Chego aqui, chego aqui, chego aqui. Você vai fazer comigo assim. Eu tenho que tocar. Olha que fácil. Batido. Eu para baixo. Tenho para cima. E daí eu vou alternando. Entendeu? Polegar. Cima, baixo. Cima, baixo. Muito simples a batida. Diga comigo então. Eu tenho que tocar. Vai. Eu tenho que tocar. Agora eu passo para o Sol. Aqui. Eu tenho que tocar. Olha aqui para mim. Faça lento. E à medida que você for pegando intimidade, você aumenta a velocidade. Tá certo? É normal, chega aqui, olha. É normal o seguinte. Que às vezes o dedo até vai aqui para fora. Pode ser que esse dedo de baixo fique. Tá certo? Mas você insiste só nisso aqui, olha. Só nessa movimentaçãozinha. Não precisa tocar nada. Faça só isso aqui, olha. Eu estou martelando os dedinhos, olha. O que é o martelo? Eu estou levantando o dedinho e estou baixando, olha. Levanto o dedinho e baixo. Levanto de dois em dois e baixo. Eu dominei isso aqui. Eu coloco esses dois aqui embaixo, olha. Ó, se você fizer esse martelinho aqui, ó. Ó, ó aqui para mim, ó. Ó, ó. Babar o problema. Tá? É simples. É entender o princípio e praticar bastante. Tá? Fácil ou difícil até aqui? Fácil. Muito fácil. Então, chega aqui que eu vou te explicar outro macete muito simples. Eu estou aqui com a corda de... Lá maior. Tá certo? Aí aparece na cifra o Lá 7. Ok? O Lá 7, você simplesmente tira o dedo do meio. Ó. Pronto. Virou o Lá 7. Olha aqui para mim. Professor, eu não sei por que o acorde é 7. Por que é maior, nada disso. Então, olha a playlist que aparece ali. Eu expliquei esses detalhes. Eu criei uma sequência de aulas que explicam a organização das notas. É... Eu criei um dicionário de acordes. Como aqui é micro aula, eu não vou entrar nesse mérito. Mas se você quer saber a origem disso, cola nessas aulas que vai valer a pena. Tá certo? Chega aqui, ó. Chega aqui. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui, ó. O Lá maior. Tá? Eu quero fazer o Am, o Lá menor. Eu deixo esses dois dedos aqui, ó. E só acrescento o dedo 1. Nessa cordinha. Olha aqui, ó. Isso é muito simples. Professor, quer dizer que eu tenho que estudar a troca de acordes conforme a organização das notas? É. É muito simples. É. Quanto menos movimento aqui no dedo, melhor. O bom violonista parece que o cara não está nem mexendo os dedos. Pegou a sacada? É economia de movimentos. Simultaneidade de movimentos. Porra, eu falei difícil agora. Tá. Mas é simples. Por exemplo, por exemplo. Chega aqui, ó. Chega aqui. Eu estou fazendo o famoso shape de Ré maior. Tá certo? Eu vou fazer o Ré menor. O Ré menor, eu troco esse dedinho aqui, ó. Ele vem aqui para a primeira casa. Só que não tem como eu empurrar o dedo para trás aqui, ó. Entendeu? Não tem. Então, o que eu faço? Esse vem para cima e esse vem para baixo, ó. Olha aqui para mim. É questão de inteligência. É questão de aproveitar o geomê. Trismo. Trismo. É simples. Então, chega aqui, ó. Eu estou no Ré maior. Vou passar para o Ré menor. Veja, esse dedo foi o dedo pivô. Ele ficou fixo. Os outros que se movimentaram. Certo? Olha aqui, ó. Questão de inteligência. Olha aqui. Chega aqui outra situação, ó. Eu estou fazendo o Ré maior. Vou passar para Ré com sétima. Ok? O Ré com sétima, eu fico com essas duas notinhas aqui na frente. E esse dedinho aqui vai lá para trás, ó. Ou essa notinha que estava aqui na frente, ela tem que ir para trás. Porque o shape é esse aqui, ó. Então, o que eu faço aqui? Todos os dedos trocam de posições. Está entendendo? E como que eu vou fazer isso, professor? Você está com o dedo 1 aqui, dedo 2 aqui e dedo 3 aqui. Ora, eu levanto a mão em bloco e derrubo a mão em bloco. Imagina que a tua mão vira uma aranha que está lá no teto e de repente ela cai. De novo, ó. A aranha está aqui, foi para o teto e caiu de uma vez só. Olha aqui para mim. Este é o princípio básico. Você movimenta a mão em bloco. Tá certo? Se você conseguir raciocinar nesse sentido, babau problema. Ou eu tiro o dedo em bloco ou acrescento o dedo em bloco. Tá certo? Então, olha que exercício legal esse aqui, ó. Ó, ó. Você vai fazer o Ré. Desfaz o movimento aqui e joga o Ré 7 aqui. Ah, agora vai ficar tudo preto aqui em volta. Esta aula acabou, mas o assunto continua na aula de amanhã. Música é uma C? Conhece a música. A música é C? Conhece a música. Eu vou te pedir um favor. Posso pedir um favor? Pode. Pode. Você me ajuda a chegar a 60 mil inscritos no canal? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa. Você vai pegar o link desse vídeo ou de outros vídeos aqui do canal e vai passar para um amigo seu que você sabe que está com dificuldade. Um amigo do Instagram, um amigo do Facebook ou um amigo dos seus grupos do WhatsApp. Segunda coisa. Eu quero que você ative o sininho. Por que você tem que ativar o sininho? Porque praticamente todos os dias eu estou colocando conteúdo de alta qualidade aqui nesse canal. E se você ativar o sininho, o próprio YouTube te avisa. Tá certo? Você não vai perder nenhuma das minhas dicas, nenhuma das minhas informações. Em volta desse vídeo aparecem quatro outros vídeos. Certo? Eu quero que você assista pelo menos três, porque eles têm relação direta com a aula de hoje. Eu não consigo falar tudo numa microaula. Mas vá nesses vídeos e vá nos balõezinhos que apareceram no decorrer deste vídeo. Balãozinho no canto esquerdo aqui. Porque tem dicas ali que complementam exatamente aquilo que eu falei naquele momento. Faça isso porque eu garanto que você não vai se arrepender.